Olha aqui, você fala direito comigo quando sou suas parceiras não! Qualquer dia desse eu vou sumir dessa casa, só pra ver como é que vão se virar. Se eu for aí eu achar o infeliz na sua cara. Bora, desliga essa luz, é você que paga essa molesta? Ah, pois você não vai me assinar todo mundo? Nessa casa aqui ninguém faz, agora no dia que eu morrer vão dar valor. Isso aí só pode ter puxa da raça ruim do pai. Quebra! Foi tu que comprou? Ai, mãe, eu tô com uma dor de cabeça. Eita! Sabe o que é isso aí? Isso, era lá. Porque tu é um dia todinho que Deus deu com o zó em cima dessa bosta. Meu celular tá até queimado. Já sei que foi porque tu mexeu um pouco. Não, eu também não vejo a hora de completar 18 anos pra ir simbora dessa casa. Porque tu não já foi? Pega o beco, aproveita, vai morar mais teu pai que tu é da mesma raia dele. Os dois juntos dá mesmo certo, é farinha do mesmo saco. Cadê o pote dessa tampa? Tu sabe onde é que anda? Aqui, ó. Isso aqui é o pote dessa tampa? Tem quem lave, né? A vida é essa! Só presta pra comer! Não faz nada! Quando não é comer, dá no celular! Agora é mesmo que eu tava vendo. Terminou de comer, ó, encosta o prato aqui. Não é pra jumentão ver aqui lavar. Vocês tão precisam, vocês tão empregadas! Vocês tão pensando! Agora vocês vão dar valor a eu quando eu morrer. Acabei de limpar essa casa, já tá um chiqueiro de novo. Mas eu quero é ver no dia que não tiver mais a escrava ver aqui, eu só quero é ver. Ô mãe! Que é, hein, menino? Feliz dia das mães. Ô, meu filho, obrigado, viu? Ô mãe, eu queria poder dar uma coisa melhor, mas eu não tinha dinheiro. Não, mas não precisa, não. Eu não quero presente, não. Sabe o que é que eu quero? Eu quero que você me obedeça, que você seja obediente. Oxe, não, até hoje, mãe! Escuta! Quando eu mandar você fazer uma coisa, você ir sem se enri, pisar e chorando, que é o seu costume. Não, pelo amor de Deus! É isso mesmo, que você tá demais. Você tá demais, muito desobediente. Não, pelo amor de Deus! Você abra do oi, você tá muito afrontoso pro meu gosto. É tudo na hora que quer, é do jeito que quer, é desobediente, é respondão. Mas, mim... Eu quero é mesmo é ver quando teu pai aparecer por aqui, eu quero é mesmo ver. Eu vou contar tudo que tu anda fazendo. Tá bom, mãe. Tá bom, mas eu quero é ver você levar o cacete dele. Porque se tu tá em paz, escola é pra tu estudar, não é pra tu vagabundar, não. Ó, isso eu tenho certeza que isso é ele. E aí, tá com saudade? Entra, traste. Cadê Andinho? Uai, Subão, você fica logo sabendo. Sabendo? Sabendo de quê? Ó, esse bonitinho aqui, foi suspeito da escola por 15 dias. É sério, onde é isso? E ele fez o quê? Tu não fez nada? Eu? Se ele é ruim assim, não vale bosta, puxou, foi a tu. Não, se ele fosse criado comigo, era diferente. Tu lá é gente, a tua vida é encheu rabo de cana. Bem, eu tô indo. Sei pra que veio. Não sei pra que eu chamei esse traste. Não serve de nada. Ô, mãe. 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 Que é? É, 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 tem o que pra comer? Tem bosta, coma bosta. Se você quiser alguma coisa, você ganha um fogo, venha fazer, viu? Porque sua empregadinha morreu de pé queimado. Aqui nessa casa é tudo eu, é tudo eu. Aqui no Expresso da Bessa, vem aqui. Chame pra fazer alguma coisa, vez que vem nenhum fazer? Agora pra comer é com ele ver, né? Com ele ver, mas falou e com ele. Pronto. Se você quiser, você faça, viu? Porque a mordominhazinha aqui acabou, viu? Porque vocês acham que vocês têm empregado, vocês têm empregado não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.